Hoje vou mostrar pra vocês como fazer devoluções na Shen sem precisar pagar nada. O primeiro passo é a gente confirmar o recebimento do pedido. Para cada pedido, você pode solicitar uma devolução grátis. Por isso, então, vale a pena conferir com cuidado todos os itens recebidos. Para solicitar a troca, você vai em detalhes do pedido. Aqui a gente consegue ver todos os itens do pedido e você vai em itens de devolução. Você vai verificar que alguns itens eles não aceitam troca, tá? Fiquem atentos a isso. Então, o item que eu vou estar trocando é esse vestido preto. Você seleciona ele e vai lá embaixo em próximo. Agora, vocês vão selecionar quais são os motivos da sua troca. Se é por tamanho, se não ficou legal e você vai confirmar. Agora, você vai definir como vai ser o reembolso. Você pode optar por crédito ou devolução do dinheiro. E para a opção de retorno, você vai colocar Brasil Post, que é pelos correios. Feito tudo isso, você clica em enviar e a sua devolução, ela foi feita. Em seguida, vai abrir uma página, a qual você vai ter todas as informações com relação à sua devolução. Quando você finalizar, você já vai estar recebendo no seu e-mail, o e-mail dos correios com a etiqueta. Esse e-mail você vai precisar apresentar quando você for levar a embalagem. E eu te dou uma dica super importante. Você consegue usar a própria embalagem para você fazer a repostagem. E para finalizar o processo, você vai no registro de devolução e você vai anexar o código de rastreio que o correio te deu quando você fez a postagem do produto. E caso você queira acompanhar, você vai no detalhe do reembolso. Aqui vocês conseguem ver o dia que eu postei a devolução, que foi no dia 23 de agosto e eu fui reembolsada no dia 12 de setembro. Então é bem rápido, não gasta nada, é só mesmo a gente aguardar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Se inscreva para quem não é inscrito, que aí você não perde nenhum conteúdo. E até a próxima. Tchau!